Estou aqui em Jacareí na saída do Jardim Paraíso, mais especificamente na rotatória. E aqui na minha frente, nesse poste, ali em cima, tem uma câmera de monitoramento. É interessante que a prefeitura, nessa suposta pandemia, ao invés de investir em saúde, investiu em que? Monitoramento dos seus cidadãos. Esta é uma das mais de 230 câmeras que foram colocadas na cidade. É interessante que não foi feita uma consulta para os cidadãos se eles aceitam isso, se eles veem isso com bons olhos, nada foi feito. Simplesmente, a prefeitura aproveitou esse período para encher a cidade de câmeras. E detalhe, você, cidadão comum, que paga seus impostos, que alimenta todo esse pessoal aí, vereador, deputado, prefeito, governador e presidente, você paga esse pessoal com seus impostos. Eles são seus servidores públicos. Veja aqui, se você cortar uma árvore na frente da sua casa, além de você tomar uma multa ambiental, você está sujeito até em cana. Mas a prefeitura não. A prefeitura pode cortar a árvore. Por que ela pode cortar a árvore? Porque para ela é mais interessante o monitoramento. É engraçado, como são dois pesos e duas medidas. Você não pode cortar uma árvore que está atrapalhando, digamos, o fio arriscando a sua vida. Mas eles podem cortar. Eles podem simplesmente chegar e cortar. Por quê? Porque está atrapalhando a câmera de monitoramento deles. Simplesmente, eles vêm e cortam uma árvore. Uma árvore enorme que existia aqui. Uma árvore que dava sombra. Uma árvore que apigava os pássaros. Mas é isso. Vocês têm que prestar muita atenção nas próximas eleições em quem vocês vão votar. Qual é o tipo de prefeito que vocês vão colocar? Qual é o tipo de vereadores? Qual é a mente desse pessoal? Vocês têm que pensar muito nisso. Então é isso. O recado é esse aí. É uma árvore enorme que foi cortada porque ela está atrapalhando a câmera de monitoramento da prefeitura. Então, num ponto desse, numa hora dessa, o que é mais importante? O ambiente, o meio ambiente, as árvores ou o monitoramento dos cidadãos? É claro, o monitoramento dos cidadãos. Então, esse é o recado rápido aí. Pra quem assistir, pense nisso nas próximas eleições, se elas ainda existirem.